Uma casa portuguesa Uma casa portuguesa Uma casa portuguesa Com certeza, é com certeza uma casa portuguesa Com forte o pobrezinho do meu lar, a altura da querida A vida vejo nela e o ar, mas o sol se bate nela Basta pouco, pouco chameu pra alegrar, não existe que se estingela Com ouro, pão e vinho e calça verde e pedinho, a comida da artigela Quase a perenda das caixadas, um cheirinho alegre Com cacho duas douradas, duas rosas do jardim Do São José das leis, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera É uma casa portuguesa, é com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa, é com certeza uma casa portuguesa Muito obrigada Muito bom dia, Olívia Um grande beijinho Muito bom dia Olívia do Barça Olívia do Barça Pois essa salva de pobres é para si que está aí em casa É para o nosso quarteto que esteve muito bem É para a Olívia que vem de longe Sim E claro, quem trouxe esta maravilhosa cantora foi o nosso querido Quim Barreiros Yes, yes, yes Good morning, good morning, nice people Bem-vindos à nossa casa portuguesa Esta sim, o programa Fátima é uma casa portuguesa e recebe todos os talentos Pois muito bem Quim Barreiros, onde descobre Olívia? Fui à Austrália Num espetáculo meu, a Olívia fez a primeira parte, gostei muito